Bom dia, tudo bem? 5 de julho, um novo dia para começar com Cristo Jesus. Meu nome é Alexander Santo, trabalho como pastor de jovens aqui em Rio Grande do Sul. É uma honra falar para você. E o título de hoje é Vivendo para Louvor da Sua Glória. Que interessante. Eu sou uma pessoa muito alegre. Eu me considero alegre. Você se considera? Escriba aqui nos comentários se você se considera uma pessoa alegre. Agora, será que quando Paulo estava escrevendo para a igreja em Éfeso, carta aos Efésios, será que eles estavam alegres? Eles estavam tristes? Qual era os ânimos dele? Eu convido você a abrir sua Bíblia no capítulo 3, no verso 13. Aqui nos traz um pouco o contexto. Vamos ler rapidamente. Diz assim, Aqui, Paulo está dando ânimo. É muito importante receber ânimo. Você já perdeu os ânimos? Você já perdeu a vontade de procurar a Deus? Você já perdeu a vontade de ir para a igreja, né? Um dia, ah, estou cansado. Melhor vou dormir um pouco mais. Você já passou isso? Eu já passei, sabe? Mas eu entendi que eu tenho uma fonte na qual permite que eu seja uma pessoa alegre. E eu quero compartilhar esse descobrimento pessoal que eu tive para você. Para você também ser uma pessoa alegre. E aí você pode se perguntar, mas, pastor Alex, como eu vou ser uma pessoa alegre se eu tenho contas para pagar, eu tenho dívidas, eu tenho problemas com meu filho, eu tenho preocupações, no trabalho eu tenho muitos problemas, eu estou desempregado. Como assim eu vou ser uma pessoa alegre? É possível. Porque quando Jesus estava no mundo, ele não falou que a gente não teria problemas. Pelo contrário, ele falou assim no seu sermão. Vocês, povo meu, vocês vão ter problemas. Mas, contudo, tenham bom ânimo, pois eu venci o mundo. E isso faz a diferença. Eu sou alegre, mesmo tendo meus problemas. Porque eu sei que no final, ou melhor dito, agora, Cristo já venceu. Ele venceu lá na cruz, no passado. E por isso eu posso ter a alegria da salvação. Sabes? Isso traz muita paz. Renova meus sentimentos. Porque eu sei que todas as coisas que acontecem na minha vida, é simplesmente porque Cristo já fez um grande sacrifício por mim. Nesse contexto, a lição de hoje, no dia da quarta-feira, traz as bênçãos de Cristo Jesus. E todas essas bênçãos foi porque você e eu somos adotados como filhos de Cristo Jesus. Mas eu quero me deter para ler o verso 14. Abre novamente tua Bíblia, verso 14. Diz assim, Sabe por que você e eu podemos dar glória, cantar a Deus? Porque temos uma herança. Agora, vamos a pensar um pouco. Você já recebeu uma herança alguma vez? Eu pessoalmente não. Mas a herança, quando chega, não sei, de qualquer jeito, ou no final, você está no final do ano, recebe um pagamento, um dinheiro, uma alegria imensa, grandiosa. Só que a herança que a Bíblia fala é um pouco diferente. Para nós entender, no Antigo Testamento, Deus declarava ao povo de Deus como herança dele. Sabe o que eu entendo e o que a lição traz na parte final deste dia? Eu gostei muito. Que você e eu não simplesmente temos uma herança. Senão, nós somos a herança de Jesus. Nós somos a herança de Deus. Que coisa maravilhosa. Nós somos a alegria, o motivo do sorriso na vida dele. Mas muitas vezes, Deus também pode ficar triste por nosso comportamento. Por isso, Ele sempre nos anima. Por isso, Paulo, através da Bíblia, diz Amigos, tenham ânimo. Não desanimem. Os problemas, os pecados que vocês já cometeram, deixem atrás tudo. Porque nós somos redimidos. Nós somos adotados. Nós somos chamados de filhos. Sabes? O que Paulo está trazendo na lição de hoje é devolver a identidade ao povo de Éfeso. E Jesus também quer devolver hoje a sua identidade. Não importa o que você fez. Não importa os erros que você cometeu no passado. O importante é o que você faz a partir de agora. Porque você não nasceu para ser insignificante. Se você se considera ou vive uma vida insignificante, é simplesmente porque você deseja isso. Porque Cristo nos chama como seu povo. Cristo nos adopta. E isso simplesmente é fantástico. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você hoje aceita a adopção de Cristo na tua vida? Você deseja receber essa bênção? Se você deseja isso, escreve aqui nos comentários. Eu recebo. Eu recebo. Receba, né? Aquela frase poderosa aqui no Brasil. Que vençam poder entender e trazer conforto à Palavra de Deus em nossa vida. Eu convido você amanhã a juntos estudar um dia mais, um capítulo mais, que está maravilhoso. Um forte abraço e nos vemos amanhã. Amém.